Vem aqui, rapidinho, dá só uma olhada nas tonalidades de cores que você encontra no quartzo. Precisa mudar a cor da sua parede? Precisa! A cor não tá legal, já não tá fazendo mais do seu gosto. Você entra no quarto, entra na sala e não tá gostando, não tem problema. Não precisa pintar de novo, não. Você faz o seguinte, põe um quartzo na parede, que é um revestimento lavável, é durável, tem garantia, uma garantia muito boa. São quantos anos? Três anos de garantia pra você. E olha, a variedade de cores é brincadeira o que você faz aqui. Você pode fazer lisa, você pode fazer um desenho, do jeito que você quiser, você faz a parede. Você pode fazer interno, pode fazer externo. Eu já falei, mesmo interno, é lavável, a durabilidade é muito grande. E o que fica bonito não é brincadeira. Você dá uma ligada pra SG4, conversa com o pessoal, aí vê a metragem que você tem no mínimo de 50 metros, tá bom? E aí você fala, poxa, eu queria uma letra, eu queria um desenho, é só conversar com o pessoal. O quartzo interno, vou dar um preço pra você, você não vai acreditar, a partir de R$ 6,40, um metro quadrado, isso colocado, tá bom? Já com garantia de três anos de durabilidade, você pode colocar em mais de cinco anos, se você não usar produtos químicos. E o externo, a partir de R$ 7,40. Repito, interno, a partir de R$ 6,40 e o externo, a partir de R$ 7,40. Você vem pra cá, senta, conversa com o pessoal, em tudo, em tudo aqui, em três vezes pra você, em três vezes, sem juros. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, no sábado, das 8h30 às 14h, na rua Cantagalo, 1974. O telefone é o 295-1995 ou 218-0480. É SG4, você não pode perder, vem correndo pra cá.